Se estendeu por toda a tarde o depoimento de Lauana Viodrez e Leonardo Cantieri, casal acusado de matar Núbia Ribeiro no último domingo em Franca. Eles se entregaram à polícia hoje de manhã e, de acordo com as informações, Lauana negou a participação no crime, dizendo que apenas Leonardo e um terceiro suspeito, que já está preso, foram os autores. Leonardo também negou, mas depois pediu para ser ouvido novamente. O delegado já solicitou a prisão preventiva do casal, que ainda presta depoimento. Do lado de fora da delegacia, muita movimentação de populares revoltados com o crime. Todos esses detalhes você acompanha amanhã na primeira edição do Jornal da Clube, que começa ao meio-dia e meia.